Mas que pena do meu ex, que saudade deve estar Mas pra comer outra vez, muita coisa vai mudar Mas que pena do meu ex, que saudade deve estar Mas pra comer outra vez, muita coisa vai mudar Pra me esquecer vai ser difícil, meu amor não tem babado E na cama é outro nível, ritmo acelerado Tô de quatro, tô de quatro, tô de quatro Representa na intenção do Vapo, 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 Vapo Tô de quatro, tô de quatro, tô de quatro Representa na intenção do Vapo, Vapo, Vapo Tô de quatro, representa na intenção do Vapo, Vapo E pra dar uma relaxada, só um racha com tabaco Mas que pena do meu ex, que saudade deve estar Mas pra comer outra vez, muita coisa vai mudar Mas que pena do meu ex, que saudade deve estar Mas pra comer outra vez, muita coisa vai mudar Pra me esquecer vai ser difícil, meu amor não tem babado E na cama é outro nível, ritmo acelerado Tô de quadro, tô de quadro, tô de quadro E representa a minha questão do Vapo Tô de quadro, tô de quadro, tô de quadro E representa a minha intenção do Vapo Tô de quadro, Vapo, Vapo, Vapo Tô de quadro, Vapo, Vapo Fita de quadro, Vapo, Fita de quadro, fica de quadro, Vapo Tô de quadro, representa a minha intenção do Vapo E pra dar uma relaxada, só um racha com tabaco